De maneira geral, podemos dizer que o porn rate é basicamente a frequência com que o mouse se comunica com o computador. Quanto maior a frequência, menor é o tempo necessário para que a informação seja viesse do sensor para o computador. A resposta pode ser convertida para milissegundos, portanto temos a resposta de 8ms para 125hz. O cara mandou a questão do Enem inteira de cálculo. Claro que você não entende, você é loira. Cara, é loirofóbico. Cara, é loirofóbico. Tem que cancelar. É, eu posso ser loira, mas eu sou médica, né? E você, amigão? Ooooooh! Ooooooh! Amor de Deus! Meu Deus, mano! Amor, olha que esboidíssimo! É médica, mas continua loira, né? Amor! Cadê meu fone? Ave Maria! Imagina numa cirurgia, kkkk. Mano, eu vou te falar que eu opero muito bem, tá? Só pra te falar. Quem é que está na escuridão agora? Meteu a da médica e caiu da cadeira Mas quem foi que quebrou a cadeira? Porque se jogou pra trás e a cadeira quebrou Mas você sabia que já tava quebrada já, né? Ah, Gabriel, vou te falar Eu sou narigudo shapeado Ai, meu lindo Deixa eu focar aqui que eu não aguento mais perder, tá? Não, pode focar, eu só tô te dando Energias positivas aqui do lado Caralho, botão lateral é diferente também, mano Nossa, ele é pequenininho, tô acostumado com o maior grandão Nossa, preveja, eu fui dando muito, velho Eu vou dar uma treinada no farm e na jungle Pra depois ir pra gameplay, velho Ele acertou o head Ou ela acertou na minha galinha, né? Porque eu vou ter uma surpresinha já, já Ai Solado Boa, botlane Parabéns Não tá nem tunado GG, mouse logo ou AP? Você acha que eu mouse, mas é eu aqui pro seu lado Pointer Speed, pra que que serve isso? Alguém sabe? Velocidade do ponteiro O que que muda se eu aumentar? Na DPI que muda? Mano, os caras apostaram na vitória comigo de mal de novo, velho Os caras são doidos, velho Andam falando por aí que você é freguês do jogo A galera não sabe o que fala, né? Ué O que é isso? Oh meu Deus O mouse new is so good, bro The new mouse is very, very, very good Ah, esse mouse é fenomenal, hein? Amor, você é muito bom Eu já compraria com pouco cupom Bip e 20 off lá na Red Dragon, família O que o bot consegue, velho, se matar? Cheguei atrasado na Rotation E aí, irmão, family Brotei Nossa, que mecânica Mano, o cara deu flash ult, velho Caralho, trolei Game deles O bot deles ganhou Eu também Eu também Pode Gostou até perder, mas ficaria rico Vai ficar nada pra você, amigão Não farmarás nada, Lilia Pegou Matei o Pocotó Meu grave tá de 10 a 0 no do Ranger já, hein, velho Limp faz Viego Jungle pra gente ver Cara, eu nem tenho esse herói, velho Nossa, bazucado Ave Maria Jogando de eco agora, me inspirei no mais bravo Humilde Não sou eu, né Mas tudo bem O pai chegou O pai tá online Bora, Lanx Pode Oh, shit Toço O flash foi meio pai, mas é a vida Dois mil e setecentos Faltam setecentos e noventa e dois Dei gol de para o sucesso Abraço Nossa, tô muito forte Hoje eu tô em casa Dança aquele chaco AP Trotos Eu tô jogando de graves pra prender o mouse novo Ainda acertou, hein Quem diria Vou tirar a roupa da rua Ih, o cara vai tirar a roupa da rua? Mas o que ela tá fazendo na rua, velho? Olha, ele é morrendo em 3, 2, 1 agora Cara, achei que ia dar mais dano Ai, pegou Agora ela não, tô Porrinha Pra não trolar, galera Dragão em alguns segundos Ah, porra GG, Django Diff Deixa eu fazer isso aqui Só pelo meme Perdi aí, velho Apostei 50k na derrota Caramba, Biriha Apostou bem, hein Perdi aqui Pera aí, só um segundinho Só quebrar o Nexus dele Ah, queria pegar um Penta Mas acho que não Tem chance de enrolar, né família GG, fácil Mouse novo Poggers Parabéns, aprovado Muito bom Dor nas costas, velho Dá uma mijada, rapaziada Já voltamos Saudades do Biri Gamer Jogando vários jogos Jogos de terror novamente Pô, Vitinho Marcar isso aí, hein É, vão rá, vão rá, vão rá Vão rá, vão rá Vão rá, olhando Parabéns, olhando Hello guys Pim, pi, picou o Graves É a GG Sim, Nick Pô, não teve ninguém Que apostou o Prime Se eu ganhasse esse jogo E aí Já tem o VOD do Do Frodo Yodão Tchau.